Um avião prestes a levantar voo em um aeroporto e aí uma viatura da polícia invade a pista e impede a decolagem. Olha, parece cena de narcos mesmo. Dá uma olhada. Ó, o avião não conseguiu decolar porque a viatura fez ele reduzir a velocidade. Sem velocidade não decola, não é helicóptero. E depois escoltaram o avião até o hangar. Olha só, por que os policiais interceptaram esta aeronave antes da decolagem? Por que criminosos seriam os donos deste avião? Seriam traficantes internacionais que mandam drogas para vários países. Além desta aeronave, a polícia apreendeu mais dois aviões de pequeno porte avaliados em 5 milhões de reais. Coloca de novo a imagem, a viatura da polícia aparece bem na hora. Olha lá, ó. Mas ele não podia ter, ó, driblou o carro, por que ele não decola? Porque não tem espaço na pista. Você precisa de uma quantidade de metros ali, vamos dizer, não sou perito no assunto. Mas, por exemplo, você precisa de 50 metros. Se você reduziu a velocidade na metade, você já não consegue decolar. Você tem que voltar e fazer a decolagem de novo, mesmo sendo um avião de pequeno porte. Olha lá, a polícia interceptou a decolagem, depois foi atrás e depois escoltou a aeronave até o hangar para fazer a apreensão. Vem cá, tem uma reportagem completa sobre o assunto para você. Quer assistir comigo? Você é o meu convidado especial. Balança! Uma das aeronaves foi interceptada pela polícia federal no momento em que estava se preparando para levantar voo. Três aviões apreendidos estavam nos aeródromos de Goiânia e Londrina. Juntos estão avaliados em cerca de 5 milhões de reais. A organização, o grupo criminoso, além de usar essas duas aeronaves que foram apreendidas inicialmente com tráfico, ela havia acabado de adquirir uma terceira aeronave. É a segunda fase da operação contra uma quadrilha que usa aviões para trazer droga para o Brasil. No mês passado, a polícia encontrou três pistas clandestinas em uma fazenda em Cocalinho, no Mato Grosso. Foram apreendidos 77 quilos de cocaína e três pessoas foram presas. Para despistar a polícia, a quadrilha registrou os aviões em nome de empresas de fachada e laranjas. A estimativa é que, por semana, eram trazidos cerca de 400 quilos de cocaína da Bolívia para o Brasil. Como essas aeronaves estão com a documentação em dia, as três aeronaves, e as forças de segurança, a população tem a necessidade de uso, até para transporte de órgãos e todos os negócios, vamos tentar destinar essas aeronaves para uma utilidade pública para a sociedade. Olha aí, minha gente, eles usam essas aeronaves para o transporte de drogas. E é verdade, né? Porque o delegado acabou de dizer, nossa, a justiça é morosa, o certo seria o quê? É do tráfico? Estava usando para o tráfico? Pronto, bota para exatamente isso, transportar órgãos, uma série de coisas, né? Tem que usar, tem que usar essas aeronaves, sem dúvida alguma, ao invés de colocar para leilão por um precinho, né? Está louco, bota aí para trabalhar a serviço da comunidade, a serviço do bem, sem dúvida alguma.